Avala Lampara, pra você que tá ligado no meu canal no YouTube, se inscreva, dê seu like, manda mensagem, eu tô aqui com Maurício Cupertino, que em 2023 foi a senhora técnico de Wanderlei do Luxemburgo, em 2024 tem aí outros objetivos, ele vai contar na entrevista, a gente vai falar sobre futebol, sobre a saída do Corinthians, sobre temas importantes, sobre a vida do Cupertino, quem não assistiu, eu vi, Maurício Cupertino, jogador, zagueiro, jogou no Santos, entre outras equipes, mas claro, eu falo da onde eu conheço e acompanhei muito o Maurício Cupertino, que foi como zagueiro do Santos, vai falar um pouquinho da carreira também, ele é o nosso convidado. Tá preparado aí, Cupertino, pronto pra você bater um papo, bater uma bola comigo aqui no A Bola Não Para? Ô Fred, preparadíssimo aí, sei que as perguntas vêm pesadas aí do seu lado, né? Mas a gente tá pronto aí pra bater um papo, se você tá bom. Eu sei que o personagem tá preparado, eu sei disso, então posso caprichar nas perguntas, então fique aí, o convite é esse, Maurício Cupertino, nosso convidado, aqui no A Bola Não Para.